Olá meninas do Jazz, tudo bem com vocês? Bom, o nosso exercício de hoje vai ser treinar a nossa flexibilidade, ou seja, nós vamos trabalhar os glândulas e trabalhar também a nossa mobilidade de quadril, que é o que nos dá força e sustentação e também aumentar a nossa quantidade de movimentos para que a gente consiga executar, tá bom? Olá meninas do Jazz, tudo bem com vocês? Bom, os nossos exercícios de hoje serão baseados em gram-batimã e mobilidade de quadril, tá? É importante ter mobilidade para que vocês executem de uma melhor maneira, ou melhor, de uma... Olá meninas do Jazz, tudo bem com vocês? Bom, os nossos exercícios de hoje serão baseados em gram-batimã e mobilidade de quadril, tá? Para que a gente trabalhe a melhor maneira de vocês executarem o movimento. Então, a gente vai trabalhar aqui a flexibilidade de vocês e a mobilidade do quadril de vocês. Então, vocês vão trabalhar da seguinte forma para mim, se vocês quiserem anotar para fazer os exercícios, melhor ainda. Vocês vão trabalhar o gram-batimã jogando a perna lá atrás, mantendo os braços e o peito bem aberto para frente, ao lado, oito vezes, lembrando de passar o gram-batimã atrás do braço, tá? Vai chutar oito vezes. Terminei, vou trocar. Chutar oito vezes a outra perna. Quando terminar, vai fazer oito vezes. Opa! Segunda, é, gram-batei em segunda posição. E volta. Respira e começa a sequência fazendo oito vezes gram-batimã ao lado. Oito vezes gram-batimã ao lado. Mantenha as mãos espalmadas. Oito gram-lis, ok? Terminando isso, vocês vão fazer o seguinte. Pode apoiar na parede. Vocês vão fazer o detire. Puxa a perna lá em cima, troca, puxa a perna lá em cima, troca. Importante vocês tentarem ficar pelo menos dez segundos com a perna lá em cima, tá? Fazendo duas vezes cada perna. Ok, terminamos. Essa é a nossa primeira sequência. Na segunda sequência, vocês vão deitar e fazer gram-batimã na frente, tá? Então, vai deitar, chuta. Tenta manter a perna de baixo dobrada. Se tiver muito fácil, vocês já conseguiram alcançar o nariz, vocês podem chutar a perna de baixo e chutar o gram-batimã o mais alto que conseguir. Também, oito vezes cada perna. Terminou? Segura pelo menos uns dez segundos, duas vezes cada perna, ok? Quando terminar, vocês vão trabalhar o pan-chê pra mim. Então, vai segurar lá no chão, tira a perna lá em cima, volta. Segura lá no chão, tira a perna lá em cima. Volta esse pan-chê pelo menos três vezes, sustentando dez segundos a perna lá em cima. Quando acabar tudo, vocês vão fazer o espacate, que vocês adoram. O espacate e trabalhar jogando o cambré lá na frente e também lá atrás, ok? Esses são os nossos exercícios de hoje. Quando a gente faz em pé, garanto que vocês tenham um pedacinho, um cantinho aí na casa de vocês que dá pra chutar as pernas. Quando a gente faz deitado, pode fazer na cama que não tem problema nenhum. Importante, se alonguem, se aqueçam antes de fazer isso, pra que vocês não se lesionem, porque ninguém quebra da linha lesionada quando tudo isso acabar. Que em nome de Jesus vai acabar muito rápido, tá? E prestem muitas atenções como que vocês estão fazendo, se o exercício fica correto, se eu tô esticando a ponta, se eu não tô vendo vocês. Mas vocês sabem quando vocês estão fazendo coisa errada, tá bom? Um beijo, bons exercícios pra vocês e qualquer coisa, me mandem as dúvidas de vocês, tá bom? Tchauzinho, até a nossa próxima aula.